Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, hábitos a deliberar. E temos as atas da 11ª e 12ª reunião pública extraordinária para aprovação e da 35ª reunião pública ordinária. Em dado, os diretores têm alguma observação? Não tendo, então, considero aprovadas as atas das reuniões, a 11ª e a 12ª reunião pública extraordinária e da 35ª reunião pública ordinária. E solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que é dos itens de 1 a 4 e, na sequência, os itens 8 e 11. Então, item 1, processo 48.500, 42.99, 2015 e 51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 14 de 2015, Anel, denominado leilão A-1, destinado à contratação de energia proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Bom dia a todos. Mediante a portaria do M&M nº 428, Anel foi incumbida de promover, direto ou indiretamente, a licitação para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominado leilão A-1 de 2015. E, por meio da nota técnica nº 40, a Comissão Especial de Licitação apresentou a minuta do edital e respectivos anexos ao leilão nº 14 de 2015. Destacou as principais alterações em relação às regras e certas dos anteriores e, por fim, recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental do período de 30 de 2009 a 13 de 2010, a fim de colher subsídio ao aprimoramento do edital. A CEL, com auxílio da SRM, analisou as minutas de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, o CCAR, e apresentou propósito de ajustes e alterações em fáceas diretrizes estabelecidas na portaria M&M nº 428, 2015. E, em 21 de 11 de 2015, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4, parágrafo 3º da Lei nº 9427,96. Conforme as disposições da portaria M&M nº 428, o leilão nº 1, denominado A-1 de 2015, observará a seguinte diretriz. A data da sessão do leilão está prevista para o dia 19 de novembro de 2015. Serão negociados o CCAR na modalidade por quantidade e por disponibilidade, ambos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 e o termo de suprimento em 31 de dezembro de 2018, disponibilidade e garantia, e 31 de dezembro de 2020, somente para o produto disponibilidade. A energia negociada será objeto de CCAR na modalidade por disponibilidade, para a fonte termoelétrica, inclusive biomassa e por quantidade para outras fontes energéticas. Os empreendimentos à biomassa terão CCAR com diferenciação por CBU, igual a zero ou diferente de zero. Os riscos hidrológicos serão assumidos pelos geradores, para o CCAR na modalidade por quantidade e de energia, com base em fator de alocação de risco hidrológico, para a energia elétrica proveniente da usina hidrelétrica participante do MRE, a ser definido pelo MME, e pelos compradores com direito a repasse às tarifas dos consumidores finais, para o CCAR na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. E o edital do leilão deverá prever a comprovação de laço de venda por meio de garantia física do empreendimento de geração próprio para os empreendimentos por disponibilidade. Também será permitida a habilitação técnica de empreendimento a gás, liquefeito, com despacho antecipado de dois meses, conforme dispõe a resolução 282-2007. Não serão habilitar tecnicamentos pela EPE, empreendimento terminal com CBU superior a R$ 350,00 por MWh, ou com inflexibilidade operativa superior a 50%. E, por fim, os agentes de distribuição deverão apresentar até dia 8 do 10 e 15 as declarações de necessidade para 16. Quanto aos aperfeiçoamentos do edital, esta minuta de edital em apreço repede basicamente os termos de conteúdo dos modelos adotados nos últimos leilões de empreendimento de geração de energia elétrica existente aprovado por esta diretoria. E quanto às diferenças, foram feitas alterações pontuais em virtude das diretrizes estabelecidas na portaria 428 do MME. E modificações na minuta do edital com relação à forma de apresentação das sessões que passaram a se assemelhar às adotadas nos hereditais de energia nova, tendo em vista a padronização que a CEL vem fazendo entre os contratos, tanto de geração quanto de transmissão. E, para esse certame, a inscrição será realizada mediante a entrega de documentação de qualificação direta à MENA-CCR. E os documentos exigidos para habilitação dos proponentes vendedores são em menor volume do que os exigidos de energia nova. Essas práticas justificam-se pela celeridade requerida no processo de inscrição e pelo fato de ser desnecessária a representação do documento pelos proponentes que já apresentaram anteriormente à CEL. E as principais alterações do CCR a partir dos modelos de contratos adotados pelo leilão A-1-2014, realizado em 5 de 12 de 14, em observância de diretriz disposta na portaria MME 1514-2011 e 428-15, foram elaborados cinco minutos do CCR listados a seguir. O CCR para carvão, para UTE carvão, para UTE biomassa com CV igual a zero, para UTE a biomassa com CV igual diferente de zero, a gás natural e por quantidade de outras fontes. Na minuto do CCR, por quantidade, foi incorporada a cláusula versando sobre a alocação de risco hidrológico para energia elétrica proveniente de usina hidrelétrica participando no MRE, consoante às diretrizes da portaria 428-2014. Registre que a apuração desse fator somente será possível de ser realizada para proponentes que indicarem um empreendimento que está fornecendo energia para o contrato, haja vista que tal fator não poderá ser apurado em caso de venda de energia atrelada ao portfólio das empresas. Por fim, ressalta-se que a realização de audiência pública em prazos inferior a 30 dias justifica-se em razão do prazo necessário para análise das cantiposições e aprovação do edital até 30 dias antes da realização do certame licitatório previsto para 19 de 11 de 15. Do exposto e do que conta do processo em tela, voto pela instrução de instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 30 de 9 a 13 do 10, visando colher subsídios em informações para aprimorarem, aliás, para aprimoramento da minuta de edital e respectivos anexos do alelão 14 e 15, os quais se destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente de fonte termoelétrica, inclusive biomassa e outras fontes energéticas. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental no período de 30 de 9 a 13 de 10 de 2015, visando colher subsídios em informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 14 de 2015, qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, fontes termoelétricas, inclusive biomassa e outras fontes energéticas. Próximo item. Próximo item. Obrigado.